Um capotamento foi registrado nesta madrugada de domingo na BR-369, próxima à Colônia dos Produtores. Mas, felizmente, a vítima teve sofrimentos leves. Por volta da 1 da manhã, ocorreu um capotamento na BR-369, próxima à Colônia dos Produtores. Quem atendeu a ocorrência foi a unidade de resgate SAMU, da cidade de Arapongas. Segundo familiares que estavam no local, o condutor do veículo modelo Gol se encontrava consciente no momento do resgate. sendo levado para o hospital com ferimentos leves.